Estamos passando por um aumento no número de infecções de covid-19 em nossa região. E uma das formas de diagnosticar a doença é por meio de testes rápidos. No entanto, em passos, eles ainda estão disponíveis nas unidades de saúde. Perdão, em passos, eles ainda não estão disponíveis nas unidades de saúde. No serviço de infectologia em passos, o armário onde são guardados os testes para detectar a covid-19 está, sim, vazio. A ala destinada à coleta de exames também tem ficado sem pacientes devido à falta de testes no município. O município aguarda o recebimento de 2 mil unidades de testes que ele realizou a compra no início do mês, mas devido ao feriado e também por outras situações da empresa que fornece, nós ainda não recebemos. Essa situação não é só uma situação do município de passos, outros municípios também estão nessa situação. E o último recebimento de testes da Secretaria do Estado, se eu não me engano, foi no mês de dezembro. Depois do carnaval, a procura por testes aumentou em passos. No dia 15 de fevereiro, foram realizados no serviço de infectologia 48 testes. No dia seguinte, 63. E no dia 19, foram feitos os últimos 55. Desde o dia 20, os pacientes não conseguem ter um diagnóstico preciso por meio dos testes do município, porque eles acabaram. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Passos, Paula Fabiana Tavares Freitas, diz como foram as testagens após a semana do carnaval. A gente tem os autos testes, as pessoas que fazem a compra do teste nas farmácias e a gente realiza a notificação. Tem também o resultado da biologia molecular que chega para nós. E também tem as síndromes gripais, que a gente faz todo esse monitoramento junto com a atenção primária. Este ano, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, foram registrados 258 casos de covid-19 e uma morte pela doença em passos. A prefeitura afirma que a previsão é que os testes comprados pelo município sejam entregues até o fim dessa semana. Enquanto isso, a orientação é seguir a recomendação médica e o diagnóstico clínico. A partir do momento que a pessoa, o indivíduo, ele apresentou um sintoma gripal, passou pelo médico, o médico avaliou e suspeitou de covid, o médico ali vai realizar as orientações a partir do protocolo clínico e também irá medicar o paciente, orientar quanto às medidas de prevenção de transmissão e também o tratamento medicamentoso.